8 de dezembro. Esse era o prazo para a construção da cobertura externa da Estação Livre. Porém, os seis meses estipulados para a obra não foram suficientes. O prazo inicial para a conclusão das obras de ampliação da cobertura da Estação Livre era de cinco meses. As intervenções foram divididas em duas etapas, a começar pelo lado norte da antiga rodoviária. Assim que o local estivesse pronto, a empresa responsável daria início ao lado sul. Porém, o prazo de entrega para os dois lados da Estação Livre terminou no último domingo, mas sem que a obra fosse concluída. De acordo com a Prefeitura, a paralisação que ocorreu a pedido do IPHAN pode ter acarretado na prorrogação deste prazo, que ainda não tem uma nova data estipulada para ser entregue. Enquanto isso, os usuários do transporte público continuam aguardando a condução na calçada da Rua 7. Piorou muito mais, porque a gente tem que ficar com bolsa na mão, não tem lugar para sentar. As donas também com criança no colo, né? A gente já está com a idade meio avançada já e prejudica muita gente. Às vezes tem vezes que você fica aqui mais de uma hora, entendeu? Então eu não tenho condições da pessoa já de idade ficar em pé, ainda doente, entendeu? Tem vezes que eu estou com a pressão altíssima, não tenho, eu tenho que sentar até aqui no chão da loja, entendeu? Isso é um absurdo. Depois que jogaram a gente cá para fora, está horrível. É temporal, vem chuva, mora a gente todos aqui, entendeu? É mulher com criança, mulher grávida, é idoso, entendeu? É gente de tudo quanto é forma que está aqui. Eu acho que é horrível esperar o ônibus aqui, se chover, fica todo molhado, entendeu? Esperar em pé, eu saio da imodiasse agora, né? Passando mal. Sentar, eu não vou ficar em pé, sentar. Minha pressão hoje foi a 6 por 3, entendeu? Já sai do lado daquele hospital estressado. Ih, é, né? Vamos falar. Ó, é triste, é triste. E para os comerciantes, esse movimento na calçada também atrapalha as vendas. É, atrapalha demais, né? Porque chega um determinado horário, de 3 horas até 6 horas, acabou o nosso movimento. Porque aqui, simplesmente, fica mais de 500 pessoas em frente à loja. Assim, atrapalha, porque as pessoas têm que esperar o ônibus, né? Uma coisa normal. Só que fica em frente à entrada da loja o tempo todo. Lá e cá, tem 4 entradas. Normalmente, atrapalha as 4 entradas. Então, para a gente, está sendo um transtorno muito grande. A gente fez uma programação de venda, não vai existir para a gente. Todos os comerciantes da Rua 7, está se sentindo, está atrapalhando todos. Ninguém, todo mundo perdeu o movimento de 3 às 6 horas. Ninguém tem mais movimento. E de acordo com o comerciante, até roubos têm acontecido no local. Aqui já teve vários roubos aqui de celular, de carteira, tá? Esse mês, mês passado, desde quando começou essa obra aqui da rodoviária. Então, a gente está sem segurança nenhuma, entendeu? Acho que o poder público tem que dar uma atenção para a gente também. Nós temos um batalhão. Podia ter um policial aqui em cada esquina para dar um suporte para a gente. Não está tendo ninguém, não está vindo ninguém. Em outubro, o Executivo havia informado que cerca de 45% das obras estavam concluídas. Já nesta segunda-feira, informou que as intervenções estão em 50%. Um andamento de apenas 5% durante um mês e meio. Ainda segundo a Prefeitura, o novo prazo para a entrega das obras é de 90 dias, podendo ser concluída antes disso.